Opa, gente, eu tô descendo aqui pra fazer a brincadeira. Calma aí, ô. E você vai pra onde? Vou pra escola, pega a limba, lá em cima de um dia me pegar lá. Você vai pra escola, velho? Porque tu me pega lá. Por que? Por que? Por que hora que eu me pego lá? Tu não dá tempo dele brincar, não? Não, tem gente uma hora. Depois eu trago aqui pra você, eu não acho, viu? É o quê? Bote a camisa. Bote a camisa, pô. Vem, tem camisa. Vem, pode vir, pô. Tem camisa. Não, vem. Não, suba. É o quê? Vou faltar o poné só. É, vai, vai, vai. Suba aí pra você ver se você não volta. Você sobe, mas você não desce mais. Vixe. Você vai ficar aqui mesmo. Pro ML chegar aqui. A linda chega aqui. Quando chegar aqui, fala, ah, não, você quer abraço. Vem, vem, vem. Vem, vem. Sem correca. Quebra o bastão. Por que a mãe já tá comendo? Por que a gente já tá comendo? É o quê mesmo, velho? Se o namorado tá malhando ali? Ei. Tá demonstrando por quê. Namorado de Jennifer aí, gente. Entre. Entre. Não mande no pivete, não. Porque o pivete, ele tem... Eu mando e você mando ler, hein? Não, detalhe, detalhe. É amigo de Ocerola. Calma. Calma, é tudo amigo. Para aí, cara. Rapaz, então eu pensava que era um trisal, né? Um quadri... Eu não sei nem o nome disso, mas... Como é que chama isso? Como é que chama isso? Mas é uma... Aí já é homenagem, já. Já é homenagem, né? É. É uns três aí. Os três é melhor, entendeu? É, me tire do bolo que eu sou casado aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho a aliança no dedo. Que dedão, hein? Eu também sou cavado. Então, gente, começando. E eu vou roubar o quê? Vamos lá. Primeiro é a cerola, depois sonho. Vamos logo. Vamos lá. Nada. Próxima pessoa. Amanda. Eita, quase. Próxima pessoa. Nada, passa. Ah, e se ninguém acertar, eu que vou comer. Passa. Que garrafa é essa demoniada? Da vez você quer comer um hambúrguinho, hein? Eita. Eu vou dizer o que ele que vai acertar, velho. Quem será o primeiro a degustar um hambúrguinho? Tá muito difícil assim, né? Tá muito difícil assim, né? Deixa eu ter que trocar a garrafa, hein? Tá muito difícil. Tá muito difícil. Ai, tá quase. Quase. Agora não deixa se for não estar acertado. Ah, acertou. Acertou. Sai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, de novo. Vai, de novo. Meu Deus. Alguém tira a cerola. Que isso, rapaz? Não vai matar da tonacinha, rapaz? Mas que isso, rapaz? Meu Deus, cerola. Calma, meu Deus. Acertou. Não foi nada. Vai, tira. Vai, me tira. Meu Deus, a cerola destruiu tudo, velho. Meu Deus, a cerola. Meu Deus. Calma, se vocês ficam nervosos, vai pior. Ai, mano. Só manda e a cerola tem que ganhar, velho. Ele comeu o hambúrguer ali, a batata com gosto, velho. Rapaz, acabou com a batata, velho. Na hora que a mãe ia tomar o milkshake, ele comeu o hambúrguer. Não dá pra me colocar lá, não dá pra lá. Vem, 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 sai, vem. Gente, ainda tem hambúrguer fechadinhos e guardadinhos aqui, viu? Eita, calma, calma. Eita, o que é isso? Ainda... Como é? Que bom, rapaz. Vocês comem muito, hein? Quando é que tira esse infeliz aí, velho? Tem um coxinho aqui ainda. Se engasgou, foi? Ele vai comer tudo. Eita, grava. Tem um coxinho aqui com essa mesa, hein? Meu Deus, a brincadeira vai acabar só por causa desse herói, rapaz. Nada. Ai, que raiva, velho. Nada. Amor, calma, amor. Vai, velho. Calma, se você engasgar assim, vai passar mal, velho. Tá, show. É refrigerante, toma. Olha o que tem aqui, ó. Mentira, mentira. Eu tô vendo, viu, Amanda? Vai. Ô, não acerto não, velho. Jennifer. Aonde? Acertou. Ei, acertou. Sai, sai, sai. Sai, sai. Abre logo um, ó. Abre logo outro. Ó, o outro ali é maior. Eita. Maior. Fui pra lá pra você abrir o maior. Eita, eita. Que isso, velho, velho. Tava passando assim, engasgado, o cara. Que boca grande, velho. Ele aguenta tudo aí. Que isso, ué, isso? Que isso? É eu. Abre o outro, Amanda. Maior. Ô, acertou o da vez. Meu, a Amanda tá lascada. Ainda deu pra morder. É, ainda deu. Coitado de Amanda. Não, velho. Som. Eita, quase. O que ele tá comendo, Jennifer? Calma, Jennifer. Calma, Jennifer. Calma que o povo não acertar agora não, Jennifer. Ele se engasgou, velho. A senhora faz aí. Eita, meu Deus. A senhora também é ruim, velho. Ó, velho. Calma, acerola também, viu? Como é que tira esse pai? Calma. Vamos se engasgar, vai passar mal. Eu acho que depois de acerola aqui não vai sobrar nada. Só vai sobrar coxinha e empadas. Não tem mais nada não. Vai, 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 vai. O jamburga... Ah, não, tem... Calma a boca, que é de lixo. Eu já castelei. Ah, não, velho. Acertou, Amanda, Amanda, acertou. Boa, boa. Vai logo. Não perca tempo. Esse é o momento. Esse aí, porra. Eita, esse daqui foi... Eu não vi. A Amanda se armou aí, ó. Pelo menos ela pegou o grandão. Calma, Amanda. Com chefe. Calma aí, não é. Ó, a senhora também é ruim, velho. É piedade. Calma, senhora. Você depois vai passar mal aí, velho. Vai passar mal depois. Meu Deus. Olha aí. Ah, a senhora só degustando, né? É o seu estômago. Dois.